Os boletins divulgados diariamente pelas prefeituras da região e pelo estado revelam que crescem os números de contaminados com o novo coronavírus. Muitos falam até segunda onda, mas não é. Ainda não passamos da primeira. Nós estávamos começando a descer aquele famoso pico, né? E em observando isso, nós alertamos por diversas vezes a comunidade para que não relaxasse, porque é nesse momento de descer essa curva, esse pico que a gente estava, é que as pessoas, naturalmente, todos, e aí me incluo também, faz parte do ser humano, dar aquela relaxada, aquela desestressada e aí esse é o momento em que a gente acaba cometendo ato falho, né? Ato falho em ter uma proximidade maior com os seus familiares, com os seus colegas de trabalho, tendo aquele relaxamento diante dos cuidados de higienização, uso de máscara. E é isso que favoreceu a essa replicação. A preocupação é com a estrutura da rede hospitalar. Estávamos tendo um quantitativo de 40% na taxa de ocupação em leitos hospitalares exclusivo COVID. E tendo essa dinâmica acontecendo, nós começaríamos, então, a desabilitar alguns leitos. Não o fizemos por conta de uma situação específica da nossa sétima, perdão, da nossa regional aqui e também a de Foz do Iguaçu, não diferente da Toledo e Cascavel também, por conta da abertura da Ponte da Amizade, que poderia ter um cenário diferente e teve. Outro agravante foi a volta das cirurgias eletivas que haviam sido suspensas com a pandemia. Com o aumento de casos, pode faltar gente e estrutura. Hoje nós temos uma taxa de ocupação de quase 100% nas UTIs normais e começou a ter também casos de COVID ao mesmo tempo. E aí é um complicador, porque as equipes que atendem a UTI normal também são as pessoas que estavam trabalhando na COVID. Então, precisa de mais gente. Então, provavelmente, teremos agora uma ação governamental em fazer alguns tipos de movimento para que a gente consiga equilibrar e ter um acesso. E é o que nos preocupa, a tendência do número de casos em excesso, diante daquilo que nós havíamos tendo enquanto um quadro normal, há uma probabilidade da busca de também a rede hospitalar. E na rede hospitalar, seja de enfermaria, a tendência também sobre a UTI. E aí entra em colapso o sistema.